Terminal para acusar e perder a rosca Ih, meu Deus do céu, caralho, diabos Sorriso pra câmera Sorriso pra câmera Mãe, sorriso às horas Sacapa do Claudeira Conhece o Claudeira? Já ouvi falar do Claudeira? Nunca nem vi o Claudeira Pô, tem só a capa dele O bicho já é...